Direto da redação O aumento da violência urbana em Macaé está expressa, está detalhada em vídeos e áudios. São imagens e relatos de tiroteios em territórios dominados pelo tráfico de drogas. E os moradores vivem momentos de tensão, de medo e insegurança em algumas comunidades. Motivos óbvios. E como você confere nas imagens que nós vamos exibir agora, você acompanha aí na tela. Esses vídeos são da comunidade do Lagomar. É um bairro que é dominado pela facção criminosa Amigos dos Amigos, ADA. Vamos soltar o áudio, por favor. Oi! Tá monitorado, tamo na vinte e oito. Uhul! Espiar o pau quebra, irmão. Fechamos um quadrado e tamo na pista, irmão. Botamos o baile. É baile do Lagomar, pô. Tamo daqui mesmo. Olha, isso daí, pra você que está no rádio, você está ouvindo o áudio. Toma aqui, irmão, valeu? A tropa. Olha, isso aí na beira da pista, pô. Tamo na pista, irmão. E essas pessoas que estão falando aí que tá no baile, que é o baile do Lagomar, que é o funk, eles estão com fuzis e pistolas. Olha aí. Caralho, rapaz. A beira da pista. Eles estão com fuzis e pistolas na comunidade do Lagomar. E essas imagens, elas, ontem, elas, foi ontem, elas finalizaram pelos grupos do WhatsApp, porque as pessoas, eu acho que eles mesmo tratam de difundir essas imagens. E nesses grupos também circulam áudios em que se recomenda aos moradores para evitar transitar por Cabeunas, aos moradores e aos motoristas. Olha aí a imagem como você confere, com fuzil e pistola. Então o áudio diz o quê? Pra não circular por Cabeunas, que fica ali na rodovia Amaral Peixoto, que dá acesso à BR-101, em função dos assaltos, porque fica próximo ao Lagomar, inclusive, ao distrito de Cabeunas, onde está localizado ali um terminal, um terminal da Petrobras. E o 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé, ele está reforçando, segundo as informações que nós temos aqui, o policiamento ostensivo para conter o avanço da criminalidade na cidade. E o objetivo é combater os assaltos em algumas comunidades. E um dos episódios recentes foi a ação de bandidos nessa região de Cabeunas, no distrito de Cabeunas, que é próximo ao Lagomar. Os bandidos estavam assaltando os carros que passavam pela rodovia Amaral Peixoto. E para fugir da polícia, quando a polícia se aproximou, esses grupos roubaram um carro que posteriormente foi abandonado no bairro Ajuda de Cima. E esse veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário. Essa é a imagem de Macaé. Eu demonstro que a violência urbana está sendo retomada em Macaé. Depois de um período de tranquilidade, a violência voltou. Ela voltou a assolar as ruas de Macaé. Isso aí vai exigir integração entre forças de segurança estaduais, política municipal. Eu acho que a cidade, nesse momento, precisa rediscutir a questão da segurança pública, da segurança urbana, para combater essa insegurança. Porque Macaé, no estágio em que está, o tamanho das cidades que representa hoje, sob o ponto de vista econômico, o ponto de vista demográfico, uma cidade que vai ter ali 14 termoelétricas, uma cidade em plena expansão econômica, não pode conviver mais com esse tipo de insegurança. Isso aí não cabe. E próximo a Macaé, que é Rio das Ostras, nós não temos imagens muito diferentes, não. Nós temos aqui imagens de um flagrante, de um assalto a um consultório ginecológico em Rio das Ostras. As mulheres esperando para o atendimento, de repente, eis a surpresa, assaltante, armado. Eu acho que é mais de um assaltante, não é isso? É um bandido. Olha aí, Macaé, um único homem. Ele chega, ele tira o revólver. Olha ali. Aparentemente, ele está... O revólver está na cintura, não se serve de brinquedo. Recolheu o dinheiro de todo mundo. E ainda despediu-se. Foi embora. Fechou a porta, foi embora. Mandou recado. Olha, voltou. Não, é a mesma imagem, voltou. Olha só. Ele entrou dentro do consultório. Ele não puxa a arma. Ele só mostra, simbolicamente, uma arma que aparentemente está na cintura. Não se sabe se essa arma é de verdade, se essa arma é de brinquedo. Aí ele apanhou dinheiro, ele recolheu quem tinha dinheiro e celulares. E foi embora. Voltou, falou, está com a... E ainda é precavido, né? Porque ele está com uma... Eu não sei se a máscara dele era para proteção contra a Covid-19 Ou se é para esconder o rosto. Então, eu acho que ele juntou útil e agradável, né? O homem entrou no consultório ginecológico. Essa não é uma única imagem que nós temos de assalto nas ruas de Rio das Ostras. Recentemente viralizou aqui também uma imagem de uma menina no ponto de ônibus, uma jovem, no ponto de ônibus, pela manhã, as primeiras horas da manhã, supostamente indo para o trabalho. Dois homens chegam numa moto em Rio das Ostras, no terminal rodoviário, no terminal de ônibus, no ponto de embarque. E anunciam um assalto. Dois homens, o que está na garupa, como passageiro da moto, ele anuncia o assalto. E a menina não entrega o celular, ela sai correndo. Eles atiram. Eles atiram na menina. O que demonstra é o seguinte. Rio das Ostras e Macaé, o nível de insegurança, o nível de assalto, a presença ostensiva de facções criminosas, elas, isso aí já exige uma postura mais proativa dos respectivos governos locais, dos governos, das câmaras de vereadores locais. E isso não pode deixar avançar, porque daqui a pouco vai ficar descontrolado. O que já está sob controle vai se descontrolar ainda mais. Você tem comunidades em Macaé, como o Lago Amar, que você não entra livremente hoje. Eu entro livremente, mas não é qualquer pessoa que vai circular livremente ali na comunidade do Lago Amar. Eu entro também desde que me anuncie, desde que diga quem eu sou. Se você chegar na Porta Elinha, em Rio das Ostras, você não entra. É brabo. São regiões em que o Estado, em que as forças policiais, as forças do Estado, elas estão distantes. Provavelmente, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista estrutural e sob o ponto de vista da segurança pública. Porque é onde o governo só leva obra, só leva a sua presença em período de eleição, quando vai atrás de voto. E socialmente também são regiões que não há muita preocupação, porque está muito distante, está fora dos olhares, a não ser quando viraliza como imagem em rede social e na imprensa. Porque, do contrário, são invisíveis. Os governos não são muito atentos a isso, não. Então, espera avançar. Espera a coisa se descontrolar para, daqui a pouco, dizer que está se reunindo para resolver o problema. Você pode observar. Primeiro, deixa eu arrombar a casa. Aí o cara entra para dentro da casa, mas faz um estrago. Derruba tudo, ninguém está vendo. Mas quando alguém vê, alguém faz a imagem e mostra a casa arrombada, a coisa já fora de controle, aí vai se reunir em fóruns, vai fazer masturbação filosófica, vai ficar aquela coisa toda, aquelas reuniões, aqueles encontros securitários, aquelas teorias que não levam a lugar nenhum. Que não levam a lugar nenhum. E o problema vai seguindo. A situação em Macaia é muito grave, a situação em Ri das Ostras é muito grave e as autoridades precisam acordar. E com uma certa urgência. E com uma certa urgência. A food around vim, a maneira que não é silêncio, E com uma certa urgência. E com uma certa urgência não sabe quem tem que seый den. E com uma certa urgência se está